Olá, alunos! Estamos de volta agora para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós teremos a aula número 238 de Física com os seguintes conteúdos. Hoje vai ser o estudo dos gases. Nós vamos ver os gráficos das transformações gasosas isotérmica, isobárica, isovolumétrica e também vamos estudar o trabalho termodinâmico. Então vamos lá ao início da nossa aula com a nossa primeira cartela que vai falar exatamente sobre as transformações gasosas. Quando é que ocorre, então, uma transformação gasosa? É quando as variáveis de estado do gás se modificam. E aí a gente recorda para você que as variáveis de estado de um gás são a pressão, representada pela letra P, o volume, representado pela letra V, e a temperatura absoluta do gás, medida em Kelvin, representada pela letra T. Tá certo, pessoal? Então uma transformação gasosa ocorre quando pelo menos duas dessas variáveis de estado mudam o seu valor. Ok? Vamos seguir adiante, então, falando sobre cada uma dessas transformações e também apresentando para vocês como é o formato do gráfico, do gráfico pressão por temperatura ou pressão por volume, que é o caso da primeira transformação, onde nós vamos aqui ver como é a transformação isocórica, também chamada de transformação isométrica ou ainda isovolumétrica. Bem, nesse tipo de transformação, nós temos a seguinte característica. Ela é caracterizada por manter o volume do gás sempre constante, sempre com o mesmo valor. Portanto, variam os valores da pressão e da temperatura, mas não variam os valores do volume do gás. Tá certo, pessoal? Então o volume permanece constante. E o gráfico dessa transformação, você vê aqui na tela que nós temos um gráfico pressão aqui por volume, aqui no eixo das abscissas. É muito interessante, antes de analisar qualquer gráfico, você observar o que está escrito na ponta dos eixos coordenados. Então aqui eu tenho pressão por volume, tá certo? Que é o gráfico mais comum que a gente vê aí para representar transformações gasosas, transformações que são termodinâmicas. Veja que, apesar da pressão mudar de P1 para P2, com valores diferentes, o volume aqui, o volume, ele permanece constante. Então o gráfico da transformação isocórica é uma reta paralela ao eixo das ordenadas, ao eixo das pressões. E essa transformação é regida por uma lei matemática, que diz que a pressão e a temperatura se relacionam de forma que elas são diretamente proporcionais. E essa equação diz que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, onde P1 e P2 são pressão inicial e final, T1 e T2 são temperaturas absolutas, iniciais e finais. Então aí nós temos o gráfico da transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Nós temos agora um vídeo para mostrar para você sobre este gráfico, sobre essa transformação. Observe que mesmo eu aquecendo, ou seja, mudando a temperatura do gás, certo? E mudando a temperatura as moléculas vão ficar mais agitadas, eu não vou mudar o volume. Então se eu estou aumentando a temperatura, eu também estou aumentando a pressão, como mostrou aí no vídeo para vocês. Ok, pessoal? Vamos à nossa próxima transformação agora, que é chamada de transformação isobárica. Na transformação isobárica, nós temos a seguinte característica. A pressão do gás é sempre constante. Ela não muda de valor. E aí nós podemos tirar que V e T, ou seja, volume e temperatura, serão diretamente proporcionais. Aqui nós vemos o formato do gráfico da transformação à pressão constante, transformação isobárica. Veja que também é um gráfico da pressão pelo volume, gráfico PV. E veja que agora quem está mudando de valor é o volume, olha só, o volume V1 aqui no ponto 1 e o volume V2 relacionado com o ponto 2. Então aqui eu tive uma variação do volume. Nesse caso o volume aumentou de V1 para V2. Mas a pressão, veja só, a pressão, ela não muda de valor. Ela é a mesma pressão tanto aqui no ponto 1 quanto aqui no ponto 2, ou seja, no estado 1 e no estado 2 a pressão é a mesma. Isso caracteriza então uma transformação isobárica. A lei matemática da transformação isobárica, ela diz que V1 sobre T1 vai ser igual a T2, T1 sobre T2. Isso caracteriza que volume e temperatura serão diretamente proporcionais, tá gente? Ou seja, quando eu digo que é diretamente proporcional, eu estou dizendo que se eu aumentar o volume, eu estarei também aumentando consequentemente a temperatura, porque são grandezas aí ditas diretamente proporcionais. E aqui V1 é o volume inicial, o volume no ponto 1, T1 é a temperatura inicial, temperatura no ponto 1, V2 é o volume final, que é o volume no ponto 2 e T2 é a temperatura final ou temperatura no ponto 2, tá? Então aí está o formato do gráfico e a lei que nós temos para a transformação isobárica. E agora também, como aconteceu anteriormente na transformação isovolumétrica, temos aí um vídeo explicativo para você sobre a transformação isobárica. Observe aí no vídeo que nós temos os gráficos da pressão pelo volume e do volume pela temperatura, para mostrar para você também que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Veja, quando a gente aquece o gás, eu tenho um aumento de temperatura e aí o que acontece? Eu vou ter uma mudança de volume também, né? O volume vai mudar com a temperatura. Então quando o volume mudar com a temperatura, olha só, quando eu aqueci, olha, vai aquecer lá o cilindro onde tem as bolinhas verdes sendo agitadas. Quando se aquece, aumenta a temperatura e olha só o volume, o volume aumenta, aumentou o volume. E aí a construção do gráfico, a pressão permaneceu constante lá, a linha de vermelho, mas o volume e a temperatura aumentaram de forma diretamente proporcional, tá certo? Então essa aí, pessoal, é a nossa transformação isobárica, tá certo? Muito bem, vimos já duas transformações, a isocórica, isométrica ou isovolumétrica e a isobárica. E agora vamos para a terceira transformação particular, né? É assim que nós chamamos, é porque uma das variáveis permanece constante. Vamos agora conhecer a transformação chamada de transformação isotérmica. Vamos lá, a característica principal da transformação isotérmica é manter a temperatura sempre constante. E aí você vê que se a temperatura permanecer constante, pressão e volume são inversamente proporcionais, pessoal. Veja que mudou agora, tá? Veja que nas duas primeiras nós tínhamos que as variáveis de estado que se modificavam eram diretamente proporcionais. Mas quando eu mantenho uma temperatura constante, a pressão e o volume, que são as duas variáveis que vão modificar seus valores, elas serão agora inversamente proporcionais. E o que significa ser inversamente proporcional, hein, pessoal? Significa que se eu aumentar o valor de uma, eu estarei diminuindo o valor da outra, tá certo? Então olha só aqui, a lei que rege esse tipo de transformação, a lei matemática, diz que P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2, tá bom? P1 é a pressão inicial e V1 é o volume inicial, P2 é a pressão final e V2 é o volume final. Observe que o formato do gráfico agora não é mais uma reta. Lá na transformação isobárica, a reta era paralela ao eixo das abscissas. Na transformação isocórica, a reta era paralela ao eixo das ordenadas. E aqui a reta não é paralela, é uma curva, né? Deixou de ser uma reta para ser uma curva. O gráfico é o gráfico PV e essa curva aí é conhecida como curva isoterma na física, né? Na matemática ela tem um outro nome, mas na física ela é chamada de curva isoterma, porque ela diz que em todos os pontos dessa curva, qualquer ponto que eu tenha dentro da curva, eu vou ter a mesma temperatura. E aí toda vez que eu multiplico a pressão inicial pelo volume inicial, isso vai ser igual à pressão final pelo volume final. E aí nós temos aqui o diagrama PV da transformação isotérmica, tá? Então, veja só, é uma curva o gráfico da transformação isotérmica e pressão e volume serão agora inversamente proporcionais. Vamos assistir então o vídeo explicativo para a transformação isotérmica. Aí está, né? O gráfico da pressão pelo volume, eu tenho ali o cilindro onde o gado está contido, ok? A temperatura não está mudando aí nesse caso, então aí eu tenho o primeiro ponto, né? P1 e V1 relacionados no gráfico. E aí nós temos pressão inicial e volume inicial. Agora vamos ter um aumento da pressão, ou seja, eu vou colocar um peso aí e com o aumento da pressão eu tenho a diminuição do volume. Veja que agora o volume diminuiu. E nós vamos ter agora marcado o segundo ponto aí no nosso gráfico, né? Que é exatamente esse novo estado, né? Onde eu tenho a pressão P2, a pressão aumentou, mas o volume diminuiu. Eu tenho esses dois pontos e aí está a reta, né? A curva isotérmica, a curva reta não, a curva isotérmica, que foi traçada aí ligando os pontos, o estado 1 e o estado 2, né? Então assim acontece a nossa transformação isotérmica. Veja que a temperatura lá não mudou, tá certo? Do gráfico. Muito bem, gente. Vimos as três transformações aí com detalhes, o formato do gráfico e como se relacionam as variáveis de estado que não modificam o seu valor nessas três transformações que são consideradas transformações particulares. A transformação isovolumétrica, a transformação isobárica e a transformação isotérmica. E agora vamos para um assunto muito importante na termodinâmica, que é o trabalho realizado pelo gás, o trabalho numa transformação termodinâmica, tá certo? E aí, pessoal, o trabalho dentro de uma transformação termodinâmica, ele corresponde às trocas de energia sem influência de diferenças de temperatura. E aí, o trabalho pode ser interno, que é quando o trabalho é executado por uma parte do sistema sobre outra parte do mesmo sistema. E eu tenho também o trabalho externo, que é quando o sistema, como um todo, produz um deslocamento ao agir com uma força sobre o meio exterior. Então veja, e aí, essa é a definição para o nosso trabalho termodinâmico, que pode ser interno ou externo, e ele corresponde às trocas de energia. E agora vamos observar aqui que para uma transformação qualquer, como qualquer uma dessas que a gente já estudou até agora, para que eu calcule o trabalho realizado ou recebido por uma transformação, eu posso calcular a área do gráfico da pressão pelo volume. Então veja aqui, que quando a gente tem qualquer transformação, e aqui nós estamos aproveitando o gráfico de uma transformação isobárica, veja que aqui eu tenho o gráfico da pressão pelo volume, mas essa transformação que está sendo mostrada aqui é uma isobárica. E veja que existe uma maneira de calcular o trabalho pela área do gráfico, ou seja, essa área que está abaixo da curva que representa o gráfico, que eu estou aqui achureando ela de vermelho, essa área ela corresponde ao trabalho que foi realizado ou recebido pelo gás. E aí se o trabalho, se o volume está aumentando, eu tenho um trabalho que foi, trabalho feito sobre o meio externo, né? Trabalho realizado. Se o volume estiver diminuindo, eu vou ter um trabalho recebido. E se não tiver variação de volume, como é o caso da transformação isobárica, não vai existir trabalho, porque o trabalho só existe quando varia o volume. Veja, nessa transformação aqui, a gente basta calcular a área, mas como é uma transformação isobárica, eu também posso calcular o trabalho por uma expressão matemática, em que o trabalho é a multiplicação da pressão pela variação do volume. E você deve recordar então que a variação do volume, delta V, é o volume final menos o volume inicial, que é a variação do volume. E aí aqui, aquilo que eu falei, no caso de uma expansão, ou seja, de um aumento de volume, o trabalho vai ser positivo, trabalho maior que zero. No caso de uma compressão, que é a diminuição do volume, então eu vou ter um trabalho negativo. Eu vou ter um trabalho menor que zero. E é claro, se não houver nem expansão e nem compressão, ou seja, se a variação do volume for igual a zero, então eu não vou ter trabalho, né pessoal? O trabalho não existe no caso de uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Está certo? Essa fórmula aqui serve para calcular o trabalho somente em transformações isobáricas. Para transformações que sejam isotérmicas, ou, claro, só isotérmicas porque isométrica não vai ter trabalho, no caso de uma transformação isotérmica, eu tenho que usar a propriedade que diz que a área do gráfico, ela é numericamente igual ao valor do trabalho realizado ou recebido pelo gás. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e agora vamos conhecer a nossa dinâmica local interativa. E aí nós temos duas questões para vocês, a primeira questão, ela coloca uma sequência de transformações, um gás realiza um processo cíclico seguindo as seguintes transformações, uma expansão isotérmica, uma expansão isobárica, depois uma transformação isométrica aumentando a pressão e, número 4, uma compressão isobárica. E você vai representar esses processos aí, na sequência que eles estão colocados, num diagrama, num gráfico, pressão por volume. Na segunda questão, um gás inicialmente com 5 metros cúbicos de volume expande até 10 metros cúbicos, mantendo a pressão constante igual a 10 N por metro quadrado. Assim, determine o trabalho nessa transformação gasosa. Veja que aí é uma transformação isobárica, você pode usar a fórmula que a gente acabou de mostrar aqui para o trabalho. Muito bem, gente, daqui a pouco eu volto com vocês para a correção da nossa dinâmica. Música 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 Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para fazermos aí a correção da nossa dinâmica local interativa. Então vamos aqui na primeira questão, onde nós temos uma sequência de transformações, né, aqui listadas, transformações termodinâmicas, e a primeira transformação é uma expansão isotérmica, tá certo? Depois a gente tem uma expansão isobárica, certo? Depois a gente tem uma transformação isométrica aumentando a pressão e por último uma compressão isobárica. Como esse processo é um processo cíclico, então o gás tem que retornar a sua condição inicial ao final dessas quatro transformações. Então como é um gráfico PV, certo? Vamos ver aqui na próxima cartela então. Como é um gráfico PV, a gente tem que, aqui está a resposta para vocês, mas eu vou explicar para vocês cada sequência. Veja que essa reta aqui, ela representa a sequência número 1, a reta não, essa curva. Já que eu tenho uma expansão isobárica, o que significa uma expansão isotérmica? O que significa? Significa que a temperatura se manteve constante enquanto a pressão aumentou. Por isso que a transformação número 1 é representada por essa curva isoterma, tá certo? Aqui então a gente vai ter o ponto inicial, o ponto 1, né? O estado 1 do gás. E aí ele sai do estado 1 e vai aqui para o estado 2, através dessa expansão isotérmica. Depois ele sofre uma expansão isobárica, ou seja, a pressão permanece constante, mas a temperatura e o volume aumentam, tá? É a segunda transformação, é essa aqui, ó. Segunda transformação. Aqui o estado, ele sai do estado 2, vai para o estado 3. E aí depois ele sofre uma transformação a volume constante, mas com pressão aumentando. então aqui, ó, está, ó, a pressão aumenta, mas o volume permanece V3. Essa transformação aqui, ele sai do estado 3 para o estado 4. E aí ele retorna para o estado inicial, através de uma compressão isobárica, ou seja, o volume diminui, ele volta de V3 para V2, tá? Mas mantém a pressão constante P1, e ele volta para o seu estado 1. então é essa sequência de transformações que foi colocada lá no exercício para que a gente representasse aqui nesse gráfico da pressão pelo volume. E aí está o gráfico, ó, pressão por volume, é essa sequência aí que você está vendo, estado 1 para o estado 2, e depois do estado 2 para o estado 3, e do estado, do estado 3 para o 4, e depois retornando ao estado inicial, tá certo? Então aí está a sequência de transformações pedida. Aqui no comentário, né, que eu fiz para vocês, nós devemos ver como o de H1PV de cada tipo dessa transformação. Lembrando que, como a transformação é cíclica, então devemos sair de um determinado ponto e voltar para esse mesmo ponto com as seguintes transformações. Aqui está a sequência de transformações que foi colocada no enunciado da questão, tá certo? E aí vamos para a próxima questão. Questão número 2, é uma questão de cálculo aqui, para que a gente calcule o trabalho, né? Um gás inicialmente com 5 metros cúbicos de volume, né? Isso aqui é o volume V1, né? Eu tenho o volume V1 de 5 metros cúbicos, tá certo? Ele vai para um volume V2, né? Ele se expande, aumenta de volume, e passa a ter 10 metros cúbicos, né? Ele dobra de volume, de 5 para 10. E a pressão, ela é mantida constante em 10 N por metro quadrado, né? 10 N por metro quadrado, ou 10 Pascal, porque o N por metro quadrado é o Pascal, que também é a unidade de pressão. Para determinar o trabalho, para determinar o trabalho, a gente multiplica a pressão pela variação do volume. Então, aqui o nosso trabalho vai ser a pressão, que é 10, vezes a variação do volume, que é o volume final, que é 10, menos o volume inicial, que é 5. Então, veja que 10 menos 5 é 5, e aí vamos ter 50 joules de trabalho. O joule é a unidade para o trabalho. Esse trabalho é um trabalho positivo. Por que é um trabalho positivo, gente? porque o volume está aumentando de 5 para 10. Aumento de volume significa que o trabalho é um trabalho realizado, ou um trabalho maior que zero. Veja que a solução aqui, na cartela onde tem a solução, mostra realmente que a nossa resposta é mais 50 joules. E para resolver essa questão, a gente seguiu os passos, né? Está aqui os dados iniciais, que eu escrevi lá para você. E aqui a conta, né? Que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, resultado 50 joules. E é isso aí, pessoal. Nós encerramos aí a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós nos encontramos aqui de uma próxima vez. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.